Música Estamos de volta, o que é isso na TV com Dona Irene aí na sua telinha e agora Dona Irene Chegou o momento, será que Dona Irene encarou os desafios do Beach Park? Dona Irene, desafio o que é isso na sua tela, vai! Vai! Música Aí galera, estamos agora aqui dentro do Beach Park no Insano, que é o maior toboágua da América Latina, viu Dona Irene? Eita! Olha aqui o Insano, agora Dona Irene, como eu não tenho assim muita explicação do brinquedo, eu vou chamar quem entende que ele vai lhe passar... Você chama isso de brinquedo? É um brinquedo, não é um brinquedo, eu vou chamar então alguém que conhece dele para dizer a senhora, Para a senhora saber se tem coragem ou não, chega para cá, me diga qual é a altura dele? A altura é 41 metros de altura, Dona Irene Aham! Aí vocês acham que isso é brinquedo, chama isso? É um brinquedo, é irado, é muito bom, é 40 metros de altura, equivalente a um praio de 14 andares, uma queda livre de 5 segundos, mais ou menos, e a 100 e 105 km por hora, Dona Irene, vai para o Tivult, pensou e já chegou! A senhora subiu, presta atenção, a senhora sobe, quando pensar que está lá em cima já está aqui, se apagou. Não, mas eu não quero nem pensar. Se a pessoa não souber nadar, tem alguém da equipe? A segurança 4 vai estar aqui aguardando com o flutuador. Pronto. Então galera, é um brinquedo altamente seguro, viu Dona Irene? Ele não é recomendado em que caso? Em caso de pessoas que tem problema de coluna e pressão alta. Agora é... A mulher é alta. Ela não vai se livrar, sabe por quê? Ela já voou com o Valdon, você acha que dá problema para a mulher, né? O Valdon é diferente, era eu e ele lá em cima, se se lascasse era nós dois, e aí eu vou me lascar sozinha, vou não. Não, então presta atenção, olha, tudo que sobe não desce, se sua pressão subir ela vai descer. Não, mas aí vai dar uma dificuldade danada para descer. Então vamos combinar com a senhora, tem coragem ou não tem? Eu não. Vamos fazer assim, a gente sobe. Se a senhora olhar e tiver coragem, a senhora... Não, só em olhar que já não tem coragem e olhar de lá para cá, não. Sabe por que eu estou propondo isso, galera? Porque me disser que quando o cara sobe é tão alto, que ele não tem mais coragem de descer por onde ele subiu, ele quer descer por aqui, então vamos subir, né? Vou não. Mas tem que ir. Bora. Ah, vamos lá. Eu tenho medo. Vai tentar, só tentar. Vamos ver, né? Bora. Você teve medo? Tive muito. E faz medo, faz não? E é porque o seu coração ainda é de novo e eu quero ver. Pronto, agora é a subida aqui, tem as informações de segurança, né? A pessoa tem uma determinada altura, a partir de uma altura... Eu não posso não, gente. Pode sim. Eu sou mais baixa. É, mas isso aqui é... Não é permitida não subir. Está errado. Está dentro das normas e vamos lá subir, viu, Donenê? Olha, Donenê, é só essas escadinhas aqui para subir, ó. A gente vai andar tanto ainda nessas escadas que, quando chegar lá, a gente vai preferir descer por lá. Não. Vamos ver? A Sasa, sabe como é o nome desse brinquedo aqui? É insano, Donenê. Ora, insano. Insano é no passado. Não é de avião. Mas avião é tudo fechado. O avião se cair, se lasca todo mundo e aí só se lasca eu. Se a senhora não tiver coragem de descer nesse, a senhora vai no vai com tudo. Como é isso? É aquele ali, filma ali. Ora, vai com tudo. Vai tudo com tudo, eu mesmo não. Vai nós quatro com tudo, bora. Só para a senhora não ter medo, não é baixo não aqui, ó. A gente só está da altura desse prédio aqui atrás, olha aqui para ele, ó. Só está dessa altura. Vou muito. Bora, vamos. Só me prometa que se chegar lá a senhora pode mudar de ideia. Prometo que se chegar lá, a mudança da ideia é voltar. Vamos tentar, Donen? Não, vou não. Vamos tentar, Donen? Vou não. Vai tentar, vai tentar. Vou não. Tentar. Pode me chamar que amarelou, pretou, ficou azul. Nem no funil a senhora não vai? Nem no funil eu vou. Vai, no funil vai lá. Chegamos, Dona Irene. Agora, galera, agora, é agora o momento em que Dona Irene vai descer no ensano. É agora, galera, que é o momento de Dona Irene amarelar. Não, vai amarelar não. Não, não tenho para interesse disso, não. Olha, olha, é permanent, olha. Vocês que acham que eu estou amarelando, vem, vem para crer. Ui! Ah, moça, pode subir lá aqui, ó. Da hora, muito bom, né? Não é tudo isso, não. É fraquinho, fraquinho. Dona Irene, suba que é muito bom. Dona Irene, suba que é bom demais. Olha, deixa eu só lhe... Segura aqui para eu lhe explicar como é que desce isso. Eu só vou explicar para a senhora ver se confonde. Não pode descer, não, viu, quer que eu... Desce, a senhora pode. Aqui a senhora vai se deitar, olha para mim. Olha para mim, olha para mim. A senhora vai se deitar e bota as mãos assim. Sim, aí já está dizendo. Estou pronta para ir para qualquer canto, né? De qualquer canto. Ou para o céu ou para o inferno. Então vamos para o vai com tudo. O vai com tudo, galera, é um brinquedo muito legal aqui no parque. Vai quatro pessoas, mãe. Vai quatro. Mas vai com tudo já está dizendo. Vai com tudo. São quatro pessoas. Sim. Vai eu, a senhora, o cinegrafista e outro colega. E aí? Sem ano, né? Quatro pessoas. A senhora disse, não, eu fui não sei o que, porque se eu cair, eu cair sozinha, não vou cair sozinha. Então se a senhora acontecer alguma coisa, é com quatro. Vamos ver, se eu não tiver coragem, vocês vão. Pois bora. Olha, chega Robert, chega Dion Queiroz. Dion, Dion é nosso amigo. É, sim. Das antigas, então vai dar certo. Eu acabei pertinho dele. Essa câmera aqui eu vou botar na cabeça de Dion. Será que não engancha, não? Vacilando, né, Dona Irene? Vamos com tudo, vai com tudo, Irene. Vai com tudo, vai. Vamos. Vai com tudo. Não larguem a alça até chegar lá embaixo. 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 Desafio concluído. Parabéns, Dona Irene, Vati. É, mas nunca mais inventei esse tipo de desafio. A senhora teve medo? Ela teve medo de onde? Não, a cara dela da minha frente. Não, a bichinha tá normal, normal. Ela tá saída fechada. Tem alguém no programa que a senhora quer desafiar? Eu desafio, eu desafio de Zuzu vindo. Eita, próximo desafio que é isso aqui no Bidiparque é com Zuzu, viu? Eita, esse dia eu quero um. Dona Irene, mais um desafio concluído. Valeu, Irene. Raleu, Irene. É, raleu. Raleu, mãe. Vou mais não, viu? Tá aí, desafio, o que é que é isso? Valeu, Dona Irene. Cumpriu, cumpriu não. Não merece parabéns, não. A senhora não merece parabéns, não? Sabe por quê? Por duas coisas, eu meteu o dedo no meu nariz. Sim. E por outra coisa, que a senhora não... Já teve que me beijar assim, me enganou, viu? E a senhora não desceu no insano. E nem desce. Nem desci e nem desce. Mas gostou de descer no vai com tudo? Eu tive muito medo também, mas vai que dá certo. Vai de novo? Vou não. Vai de novo? Vai de novo.